Salve, salve galera do nosso canal Armandade Tricolor, meu nome é Igor e estou aqui com o meu comentarista, o nosso comentarista Carlos Augusto, para falar das semifinais da Copa do Brasil, amanhã às 21h45, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã, duelo de ida, vamos trazer também um palpite, o nosso palpite para Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV, o primeiro jogo em Minas Gerais, a gente vai trazer também palpites, e já vamos fazer o palpite também, junto com vocês, os comentários sobre a questão de quem vai vencer amanhã os duelos de ida e quem vai ser os classificados para a final da Copa do Brasil, tá bom galera? Então coloquem nos comentários o que vocês acham, não se esqueçam de se inscrever, de meter o dedo no like, de compartilhar esse vídeo para todo mundo que ama o futebol, para corintiano, para flamenguista, para vascaíno, para atleticano, então vamos ajudar a gente cada vez mais a crescer, o nosso canal Irmandade Tricolor a crescer, e o nosso vídeo ser levado para mais torcedores, beleza? Então vamos começar aqui o nosso vídeo, para falar de amanhã, jogaço de bola amanhã, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, o clássico das maiores torcidas do futebol brasileiro, Carlos, vamos trazer esse jogo, jogaço de bola amanhã, Flamengo e Corinthians às 21h45, tem a estreia, a reestreia, se a gente pode falar assim, do Felipe Luiz agora como técnico, já que ele assumiu o time da categoria de base sub-17 e o sub-20 por nove meses, e agora é tido aí como treinador até o final de 2025, o que você espera dessa partida entre Flamengo e Corinthians, jogaço de bola, o Corinthians no melhor momento, e o Flamengo tendo altos e baixos, está no G4 do Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Libertadores, Tite demitido depois de um trabalho ruim, que ele fez no Flamengo, mas com aproveitamento de 65%, e o que esperar dessa partida, um jogo bem difícil aí, de ambas as equipes, e o Corinthians buscando empate, tentando buscar um bom resultado, e o Flamengo tentando buscar e fazer o resultado na primeira partida, o que esperar desse jogo, faça uma projeção aí, e se o Felipe Luiz, como ele falou na entrevista hoje, ele vai se inspirar no Jorge Jesus, fazendo aquela mesma formação, no 4-3-3, colocando três atacantes ali, um meio, um atacante e um centroavante, o que você espera do jogo de amanhã, o Corinthians mais povoado no meio campo? Salve, salve galera do Irmandade Tricolor, um abraço a todos, cara, amanhã é promessa de um bom jogo, porque a gente pode ter aí um novo Flamengo, porque com certeza com o Tite não tinha mais liga, quase que os jogadores estavam insatisfeitos ali com o trabalho do Tite, então nós podemos ter aí um novo Flamengo, um Flamengo reoxigenado, um Flamengo que pode correr mais, você tem essa aposta no Felipe Luiz, que na minha opinião é um voo cego, o Flamengo entra aí em um voo praticamente sem direção, porque o Felipe Luiz não tem nenhuma experiência como treinador de time profissional, e vai assumir logo o Flamengo, o elenco mais caro do país, e além de ser o elenco mais caro, é o melhor elenco do país tecnicamente, mas o Flamengo apostou nisso, eu acho que é na boleiragem, que é a linguagem do futebol, Felipe Luiz até o ano passado fazia parte desse elenco como jogador, Felipe Luiz é muito querido pelo próprio elenco ali do Flamengo, tem amizades com todos, então acho que o Flamengo apostou nisso, e quem acha que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo só para tampar buraco, não é assim não, o Felipe Luiz assumiu esse Flamengo, e tem coisas muito importantes para poder disputar ainda em 2024, exemplo, Copa do Brasil, começa amanhã a semifinal da Copa do Brasil, que é o Flamengo busca, aí desesperadamente uma final, ou um título em 2024, para poder amenizar essa temporada pífia, então o Felipe Luiz tem essa missão, e também tem a missão também de manter o time vivo na briga pelo título brasileiro e no G4, então não é só um trabalho simples, não é só um trabalho qualquer, e quem apostava que seria um contrato até o final desse ano, caiu por terra, porque o contrato é até o final do ano que vem, até o final de 2025, então além de ser uma aposta cega, é uma aposta cega que a diretoria parece ter confiança para o Flamengo, e do lado do Corinthians é aquilo, o Corinthians vem de uma derrota diante do São Paulo no Clássico, no último fim de semana, mas nós sabemos que o Corinthians que joga as Copas é um Corinthians totalmente diferente do Campeonato Brasileiro, então amanhã a gente vai ver um Corinthians bem postado em campo, um Corinthians que não vai ter medo de atacar, um Corinthians que se tiver oportunidade vai conseguir controlar o jogo, porque é uma coisa inexplicável que acontece com o Corinthians, o porquê que é um time tão ruim do Campeonato Brasileiro, idem, zona de rebaixamento, e o porquê é um time tão bom em mata-matas, idem, Copa do Brasil semifinal, e Copa Sul-Americana semifinal. Então eu espero que o jogo vai ser bem jogado, vai ser bem disputado, o Corinthians vai ali tentando, é claro que se ganhar ótimo, mas eu acho que vai tentando ali o empate para poder trazer o jogo de volta para a Nelquimica Arena, e o Flamengo tem que fazer o resultado amanhã, tem que ter pelo menos aí uma vantagem mínima, porque se for para a Nelquimica Arena tudo igual, o Flamengo corre grande risco de ser eliminado. É, como você mencionou, né Carlos, a questão do Corinthians, o Corinthians vive um melhor momento, como a gente já tinha falado, é o funcionário do mês de setembro, porque de janeiro até agosto o time foi muito mal, principalmente no Campeonato Brasileiro, está no Z4, está em uma situação bem difícil, não consegue ter uma mínima sequência de 3, 4 vitórias, então é um time que está tendo muita dificuldade no Campeonato Brasileiro, e não consegue ter uma mínima sequência. Já nas Copas, é um time muito mais confiante, tanto para defender, tanto para criar jogadas pelo meio de campo, e também para atacar, para criar as principais oportunidades, e resultar as oportunidades em gols. Então é um time que tem menos dificuldade que tem para fazer gols no Campeonato Brasileiro. Então é um adendo que a gente tem que colocar aqui, o Corinthians é bem diferente, e vive um momento melhor. Já a questão do Flamengo, o Flamengo com o Felipe Luiz, como a gente e você mencionou muito bem, tem essa questão também de ser um tiro meio que cego, porque é um treinador novato, em formação, há um ano e meio ele fazia parte do elenco, dos jogadores que estão aí, a Rascaeta, Gabigol, ele jogou junto com o Bruno Henrique, e foi campeão com o Jorge Jesus, então ele se inspira muito também no estilo do Jorge Jesus jogar, que é a questão da profundidade, de marcar o adversário, a saída de bola lá em cima, do adversário também, ele gosta dessa marcação mais avançada, ele mesmo comentou na coletiva, então vai ser bem importante aí, ver como que o Flamengo vai se comportar daqui para frente. Será que vai ser uma injeção de ânimo para o Flamengo, essa vinda do Felipe Luiz, já que ele conhece toda a boleirada, tem ali meio que o vestiário na mão, será que ele vai ter comando nesse Flamengo? Pelo que a gente viu na coletiva, já já você vai trazer o trecho aí da coletiva, parece que sim, parece que ele vai ter um comando, parece que vai tentar melhorar o desempenho técnico e tático de alguns jogadores que estão mal, principalmente da questão do Gabigol, que ele citou muito bem ali, abordou, então vamos ver qual vai ser o trabalho do Felipe Luiz, que para mim, na minha visão, ao meu ver, e quero que vocês coloquem nos comentários também o que vocês acham, eu acho que a diretoria do Flamengo foi um pouco precipitada em formar um contrato com ele até 2025, para mim, eu acho que eu faria um contrato de três meses até o final do ano, e se ele fosse bem, conseguisse aí conquistar o título da Copa do Brasil e a vaga na Libertadores, via brasileiro, entre os quatro e entre os seis, eu renovaria o contrato, agora vamos ver o que vai acontecer, se acontecer ao contrário, por exemplo, se o Felipe Luiz não conseguir nenhuma coisa nem outra, por exemplo, será que ele vai ser mantido? Será que se o Flamengo jogar mal, ele vai continuar no cargo? Então, essas dúvidas que a gente tem, porque o Flamengo já pagou, está pagando 60 milhões de reais só de multas, de treinadores aí que o Flamengo demitiu, então são dez treinadores, é muita coisa nessa era aí, enquanto o Palmeiras, do Abel Ferreira, o Abel Ferreira ainda comanda o Palmeiras, então você vê a diferença do trabalho de um e de outro, então vamos ver aí o que vai acontecer sobre a questão do Felipe Luiz, que é uma dúvida muito grande, e se tem favorito, para mim, eu vejo no jogo de amanhã, uma igualdade muito grande, mas ainda coloco um pouco do Flamengo acima, pela questão da qualidade do elenco, por jogar em casa no Maracanã, com mais de 60 mil pessoas, e por ter essa questão do Felipe Luiz, então meio que renovou a questão de ânimo do Flamengo, uma injeção de ânimo, tem o Felipe Luiz ali, que é um cara sério, que é um cara que conhece o grupo, e tem todo o aval da diretoria até o momento, até a sua chegada, então vamos ver o que vai acontecer, Carlos, traz aí a fala um pouquinho da coletiva do Felipe Luiz, e depois já traz as escalações aí, as possíveis escalações de Flamengo e Corinthians amanhã, que se enfrenta às 21h45, lembrando que amanhã o jogo é 9h45 da noite, aquele horário tradicional, jogo que vai ter transmissão da Prime Vídeo, Esporte TV, Premiere, e também da Globo e TV Aberta, então manda bala aí, Carlos, trechinho da entrevista do Felipe Luiz, e também as possíveis escalações de Flamengo e Corinthians. Bom, você falou sobre apoio, o Felipe Luiz falou sobre isso, então, aspas aqui para o Felipe Luiz, quero agradecer o carinho, sei que a expectativa é muito alta, e eu gostaria muito que a comunhão exista durante o jogo, eu vi essa torcida ganhar jogo para a gente, eu senti essa energia, a gente precisa recuperar isso, que o estádio não esteja dividido, que essa torcida esteja sempre animando o nosso time, trabalho não vai faltar, tanto eu quanto todos os jogadores vamos continuar dando a vida em campo para convencê-los em campo de que eles devam apoiar a gente. Então, aí uma... é uma declaração do Felipe Luiz, durante a sua coletiva de apresentação, falando que não vai faltar trabalho, não vai faltar empenho, e que não é para a torcida ficar dividida, é para a torcida apoiar o time do começo ao fim. E agora, falando das escalações, eu tenho uma possível escalação do Flamengo, o Flamengo pode ir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Aí, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. E no ataque, Plata e Bruno Henrique. Então, essa pode ser a primeira escalação de Felipe Luiz no comando técnico do Flamengo. Já Ramon Dias, pelo lado corintiano, pode ir com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Aí, José Martínez, Charles, Carrilho e Rodrigo Garro. E no ataque, Romero e Yuri Alberto. Então, essas podem ser as formações de Corinthians e Flamengo para o grande jogo de amanhã no Maracanã. Boa. Carlos, traz também essa polêmica toda, a notícia que saiu hoje à tarde sobre a questão da Pixbet, que processou o Corinthians por falta de pagamento de rescisão. A antiga patrocinadora, antes da Vaidebet, que o Corinthians rescindiu com a Pixbet, que era uma patrocinadora antiga do Corinthians. e aí, no começo desse ano, no meio desse ano, fez um contrato com a Vaidebet, mas deu todo aquele embrólio. A Vaidebet foi processada também por conta de ter possíveis, investigada, possíveis questões de ter um laranja envolvido nessa questão de patrocínio e tudo mais, lavagem de dinheiro, está sendo até investigada. Tem a questão do Gustavo Lima também, que é um dos sócios da Vaidebet. Então, é uma patrocinadora que está sendo investigada e tanto que teve a rescisão entre Corinthians e Vaidebet. Não é mais a patrocinadora do Corinthians, como vocês já sabem. E a Pixbet processou o Corinthians cerca de 40 milhões de reais. O Corinthians deve pela rescisão. Nem a Vaidebet, nem o Corinthians pagaram esse valor. E o Corinthians teve aí suas receitas financeiras bloqueadas, pela justiça. E o Corinthians não pode pegar esse dinheiro para fazer pagamentos para o elenco, para trazer jogadores e tudo mais. Carlos vai ler um pouco a matéria sobre isso, mas com uma certeza mais profunda para vocês. Traz aí, Carlos, um pouquinho sobre esse embrólio todo. Mais uma confusão do Corinthians. foi um bloqueio do TJSP. porque a Pixbet conseguiu bloquear cerca de 21 milhões de reais das contas do Corinthians. E caso a justiça não encontre o dinheiro, a empresa terá direito a receitas e premiações do clube a partir de agora, até atingir o valor cobrado. E essa decisão se dá devido à inadimplência do Corinthians sobre o acordo com a Pixbet para a rescisão contratual. À época, motivado pela intenção de fechar com a Vadebet. Então, o Corinthians ia fechar com a Pixbet, mas aí entrou a Vadebet, o Corinthians acabou fechando com a Vadebet. E entre a devolução de luvas, multas recisórias e pagamentos de honorários ao advogado da empresa, o clube assumiu uma dívida de 44,1 milhões. E esse acordo foi firmado da seguinte maneira. Era uma parcela de 6 milhões de reais em 15 de fevereiro e outras 11 parcelas de 3,1 milhões de reais. O Corinthians pagou, até agosto, sete parcelas. E em setembro, não honrou com o pagamento. E a Pixbet, portanto, entrou com ação na justiça, cobrando o atraso. E aí, o TJSP fez o bloqueio dessas contas. Essas informações estão no Instagram do jornalista Tiago Salazar da TV Gazeta. Então, ele tem essas informações, ele foi atrás. Então, para quem quiser lá ler direitinho, tirar todas as suas dúvidas, está lá no Instagram do Tiago Salazar, jornalista da Rede Gazeta. Boa, boa. Agora, galera, vai aparecer para vocês aí no rodapé do vídeo, no meio do vídeo, os confrontos das semifinais da Copa do Brasil, que começa amanhã, às 19h15, e como vocês podem ver aí, vai ter o jogo entre Atlético Mineiro e Vasco, na Arena MRV, às 19h15, e mais tarde, às 21h45, vai ter Flamengo e Corinthians no Maracanã. Carlos, onde vai ser transmitido esses jogos aí entre Atlético Mineiro e Vasco e Flamengo e Corinthians? Traz aí a grade de transmissão, eu já trouxe aqui os horários, mas fala também dos horários, e aí a gente comenta um pouco sobre Atlético Mineiro, e Vasco, e traz aí os nossos palpites de amanhã no jogo de ida, e também já fala aí, já traz o palpite dos classificados para a final da Copa do Brasil de 2024, fala um pouquinho. Bom, Atlético Mineiro e Cruzeiro jogarão amanhã, às 19h15, na Arena MRV, com transmissão do Sport TV, Premiere e Prime Video, e logo depois, às 21h45, Flamengo e Corinthians do Maracanã, com transmissão da Globo, Sport TV, Premiere e Prime Video. Boa, boa. Agora, galera, como vocês estão vendo aí no rodapé, vamos falar um pouquinho de Atlético Mineiro e Vasco, o jogo, às 19h15, Atlético Mineiro no melhor momento, passou nas duas copas, está aí na semifinal da Copa do Brasil, da Libertadores também vai enfrentar o Everplate, e está no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, e o Vasco melhorou um pouco, nas últimas 15 temporadas para cá, o Vasco melhorou muito, pela questão que o Vasco brigava pelo Z4, hoje é um time que está no meio de tabela e está numa semifinal de Copa do Brasil que não conseguia chegar desde 2011, e consegue aí minimamente ser competitivo, claro, ainda tem muito jogador limitado no elenco, mas é um time que pelo menos está respirando um pouquinho mais. O que você acha, Carlos, quem é favorito para esse confronto? Eu acho que o Atlético Mineiro passa do Vasco, mas o que você acha desse confronto, dá o placar de amanhã e quem passa desse confronto e chega à final da Copa do Brasil? Ah, é um confronto muito igual, mas o Atlético Mineiro tem mais time, tem mais elenco, tem jogadores que podem decidir esse mata-mata, ou seja, tem jogadores mais decisivos, então, assim, amanhã eu acho que vence o Atlético Mineiro, mas aí vai ter o jogo de volta, mas vai ser uma partida muito interessante, porque o Vasco jogando fora de casa é um time que não se encolhe, ele também vai para cima, a gente viu o Vasco jogando contra o Cruzeiro na última rodada do Brasileiro lá em BH, não foi um time só que se defendeu, então, será um duelo tático e técnico muito interessante, já falei, o Atlético tem mais time, então, eu acho que amanhã o Atlético vence por 3x1. Boa, amanhã, para mim, o Atlético Mineiro e o Vasco, amanhã o Atlético vence por 2x0 e se classifica, o segundo jogo vai ser 1x1 e o Atlético será o finalista. Carlos, fala para a gente agora, Flamengo e Corinthians às 21h45, amanhã, jogo da TV Globo aberta, mas também vai ter outros veículos que vão passar esse jogo, traz para a gente onde vai passar esse jogo e também traz o que você acha dessa partida, quem vence amanhã e quem se classifica. Eu acho que essa entrada do Felipe Luiz vai dar uma animada no time do Flamengo, no elenco, eu acho que o Flamengo amanhã vence por 2x0 e na eliminatória o Flamengo se classifica para a final. Boa, boa. Onde será? Onde vai passar esses jogos aí? O jogo do Corinthians e do... O do Corinthians vai passar na Globo, vai passar na Globo, no Sport TV, no Premiere e na Prime Video. Boa, boa. Então também está aí para vocês, galera, no rodapé do vídeo a arte dos confrontos da Copa do Brasil vai ficar aí fixada. A gente traz aqui também para ficar um vídeo mais completo e detalhadinho. Então é isso, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, meter o dedo no like, ajudar o nosso canal Irmandade Tricolor. Beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal. e aí... E aí... e aí... E aí...